E aí, galera, beleza? Aqui tá falando do Tortuga. Salve, meuzinho do Suave. Aqui quem fala do Luque. Não, e aí, Lucão, você tá bom, mano? E trajada assim, mano? Mano, você curtiu o meu traje hoje, velho? Eu só queria saber isso. Não, tá bonitão, mano. Eu queria saber quando você pagou. Eu queria comprar, velho. Ah, mano, eu comprei ali na... Tá ligado? O Centrão de São Paulo, você conhece? Ah, tô ligado. Dá 15, né? Tá ligado? É, mano. É 18, né? 18, né? Mano, eu comprei a promoção, velho. Eu comprei a promoção e comprei essa toquinha pra você. Você gostou da toquinha, mano? Ah, ficou bonito em mim, mano. Ficou certinho, parça. E Tortuga, fala pra gente o que a gente vai jogar hoje, mano. Então, galera, a gente vai jogar o Lucky Race, mano. E vai funcionar praticamente assim. Vai ter as Lucky Blocks. E quem destruir as Lucky Blocks não pode deixar uma, tá ligado? Tem que quebrar todas e chegar no final. E quem chegar no final com todas as quebradas, ganha. E é isso aí, mano. Pode já estar usando o amigo, tá ligado? Pra ele não tentar ganhar. E é isso daí, meu parça. Você já ouviu, né? Mano, já tô ligado. Já vou dar aqui o meu Game Mod Zero. Tá ligado, hein? Você conta, você conta. Um, dois, três. Vamos lá, meu parça. Tô bom, tô falando pro doelo. Vamos aqui. O que que veio? Nossa, já veio um blocão de dima aqui do bom. Nossa, já veio uma madurinha. Tem um livrinho aqui. Lucky Blocks. Ó, tem um livro chamado leito. Pode usar os itens de leito aqui, né? Sim, sim. Todos os itens. Ai, ai. Ah, mano, veio um zumbi gigante aqui, velho. Quebra mais um. Nossa, veio uma... Nossa, tá vendo azar agora. Ai, ai. Tá vendo azar? Nossa, meu parça. Aqui dá dificulte aí, mano. Barra dificulte. Zero, humilde. Ah, já dei, já dei, já dei. E, gente, outra coisa que a gente queria falar, mano, é que a gente tá meio atrasado aí na questão do Natal. Porque esse vídeo saiu um dia depois do Natal. Porque não deu tempo de não gravar. Tortuga foi... Virou baladeiro, saiu. Luke foi ver as meninas. Aí, é mentira. Ah, mano, o cara já dá uma na minha boca, velho. Isso daí pra não contar mentira, gente. Não contem mentira. Olha, olha, o cara foi com as crunches dele e tá falando agora de mentira, velho. Coitado de mim, mano. Coitado de mim. Eu sou mó do bem, sou mó de boa, mano. Sou mó do bem. Sou mó do bem, mano. Escrito familiar, mano. Ah, mano, sai daqui, Luke, velho. Deixa eu pegar minhas cápsulas aqui, velho. Eu tenho uma arma secreta aqui. Tem uma arma secreta pra usar contra você. Agora, mano, agora você tá na bosta, velho. Eu tenho uma arma secreta, parça. Você ganhou o terror, mano. Ai, só botou mesmo. Olha o que que tem, velho. Você ganhou o terror, mano. O que vai ficar me atazanando agora, velho. Mano, esse arco, velho, esse arco é muito roubado, mano, do coisa. Pior que é, meu. Pior que é, parça. Sorte que eu tenho uma coisa aqui que você não tem ainda, né, parceiro? O quê? Uma coisa do bom, do bom, mano. Que vai me ajudar a ganhar. Ah, mano, ferrou. Ferrou? Tortuga. Ferrou, ferrou. Tô chegando. Me mata aqui, nego. Tô precisando. Tô precisando que você me mata mesmo, velho. Tô chegando, hein. Calma aí, parça. Calma aí. Nem eu tô... Nem eu tô... Nossa, mano, eu tô com sorte, velho. Eu tô com sorte. Sério? Geralmente... Mano, eu nunca tenho sorte com o Lake Block, mas dessa vez... Pra mim também tá... Não, não, olha que look, mano. Você é o seu próprio pesadelo, velho. Vem cá. Você já viu isso aqui? Ai! Nossa, que filha da mãe. Que filha da mãe, velho. Tortuga, você tem que lembrar que a gente tá no Natal, não no Halloween. Que filha da mãe. Deixa eu dar esse time de sete zero. Tortuga, a gente tá no Natal, não no Halloween. A gente pode tirar essa máscara aí. Então vai, tenta quebrar aí. Então vai, tenta me acertar aí, parça. Ah, aí o parça tá desafiando. Ah, mano, aí a caquita... O quê? Vamos por quê? Não posso falar nada. Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. E, Tortuga, outra coisa que a gente esqueceu de falar é que nós dois estamos gravando a nossa visão. Sim, sim, cada um passa no canal do outro aí. Passa no canal aí, nós dois aí. Isso que vai sair. Espera aqui, parça. Ah, não. O cara tá em vizinho, mano. Ah, não tem Infinity. Eu não acredito. Eu não acredito que não tem Infinity. Ah, mano, eu dei uma flechada aqui achando que tinha Infinity, bro. Ai, eu perdi quase tudo. Ai, me achou do cão. Aí, a humildade... Você morreu? Eu não, parça. Não, eu tô vivo. Ah, mano, sério aquilo aqui. Ah, mano, que cara chato, velho. Você tá invisível. Você morreu? Morri, mano. Claro, né? Tortuga, Tortuga, eu vou parar de te matar, sério. Pelo espírito do Natalino. Pelo espírito do Natalino. Aí, a humildade... Ó, eu vou até falar com você. Cadê você? Vem cá. Não, espera, espera. Vem, vem. Vamos conversar. Não, eu não quero conversar com você. Não quero conversar com você. Não, chega aqui. Eu tô bravo. Sai aqui, eu não quero. Sai. Sai de perto de mim aqui. Sai de perto de mim. Ah, mano. Ai, que azar, Lucão. Ah, Lucão, eu tô com muito azar, velho. Tortuga, sabe por quê? Por quê? Sabe com azar? Não. Porque você não tá querendo conversar comigo. Você não tá querendo conversar comigo. Na real, na real, eu tô tretado com você, mano. Eu quero... Ai, quase que eu caio de novo. Ah, não. Ah, mano, eu tô gostando que bloque bugado. Eu preciso de... Ô, dá uma picareta aí, nego. Pelo amor de Deus. Nunca pedi nada. Podia estar roubando, matando. Espera aqui. Nossa, olha o cara. Eu tô te ajudando. Eu tô te ajudando, eu tô te ajudando. Não, 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 não me mata, não me mata, não me mata. O cara viu, o cara foi traíra. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. O cara foi, eu tava ajudando o cara, gente. Cês viram? Cês viram que eu tava ajudando o cara. Eu morri pro esquerdo. Aí, o Tortuga também jogou 10. Nossa, parça. Só acho que eu tô... Tortuga, eu quero... Tu, eu queria te fazer uma pergunta, mano. Eu queria te fazer uma pergunta, velho. Pode falar, amigão. O que que você acha do Natal, velho? O que que você acha dessa data? O Natal, velho, é uma data especial, né, mano? Cê combina com a família. Sim, mano. A sua família também se une aí e coloca uva passa no arroz, velho? Uva passa, mano. Na moral, a gente tirou esse negócio aí porque ninguém come uva passa, velho. Porque uva passa, eu não gosto. A minha tia coloca, velho. Dá um ódio, mortal. Ô, Luke, pelo amor de Deus. Mentira. Não, foi mal. Nossa, nem uma flecha, nem uma pescada, eu não sei, sem querer. Ai, foi mal, Luke. Ai, meu Deus, o cara só... Ah, eu não te matei. Matou eu, mano. Você me matou, velho. Aí, humildade... Ai, meu Deus. Mas, Tortuga, é uma coisa que eu ia falar, mano. O que? Natal, velho, é zica. Sério. Natal é zica. Porque, velho, querendo ou não, mano. Não sei que... Ó, vamos combinar, gente. Vocês estão assistindo o vídeo, velho. Ó, vocês comem. Não, o único ruim, velho, é que a família espera até a meia-noite pra comer. Mas, velho, a gente come na véspera, na noite. Porque, mano, ganha presente quando ganha. Faz o amigo secreto quando tem, tá ligado? Tem muita gente que não tem. Nossa, é massa, né, mano? Amigo chocolate também. Isso, mano. Depois come de novo. E, velho, no outro dia come mais, mano. Porra, velho. Vê se não é... Vê se não é... E ainda é feriado, tá ligado? Nada abre, tá ligado? Mano, é muito de boas, velho. É muito de boas. Eu também peguei uma pescada, uma... Opa. Ah, não, mano. Aí o cara tá humilde. Eu tava trocando uma ideia com o cara, gente. E o cara me... Nossa, o cara me deu uma pescada, velho. Me dá uma dessa, né, mano? Me dá uma dessa, mano. Que você é um menino piranha, né, mano? Das meninas aí. Ah, coitado de mim, velho. Eu quero saber se você foi um bom... Se você foi um bom menino... Se você foi um bom menino, não sei, né? Porque eu posso te dar presente se você quiser. Porque você tá ligado que eu sou papai Noel aqui, né? Camisquenzinha, tá ligado? Porque eu sou papai Noel, né? Você é papai Noelzão mesmo. Eu tô ligado, parça. Só porque eu comprei a roupa ali na 25 de março, parça. Tá ligado, né? Não é 18 de março? A cara nem sabe o que é. 25 de março, mano. Tá ligado, velho. Mas como que funciona essa 25 de março? É zica mesmo? Mano, é 25 de março, velho. É lá no centro de São Paulo. O pessoal que é de São Paulo aí, gente, comenta aí pra mim saber. Mano, você é de onde, Tortuga? Você é de onde, mano? Paranazão, Paranazão, parça. Paraná, velho. Que cidade você é? Que cidade? Maringá, Maringá. Uma cidade do Galo Cego. Aí sim, o Galo Cego famoso, mano. O famoso, né, meu parço? O cara é zica, não. O cara é zica, mano. O cara é zica. Não, salta. Eu preciso explicar uma coisa, mano. Ah, sério? Sim, mancada, mano. Um bolacho de... Mas é firmeza? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Firmeza, firmeza, não, velho. Cara é... Cara é um... Mano, minha internet deu um lag, velho. Puta que... Tá normal mesmo. Padrão mesmo. Agora voltou. Agora voltou, gente. Agora voltou, voltou. Ai. Tortuguinha, tortuguinha, tortuguinha. Mano, uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que a gente tá testando um server novo, veio uma host nova que a gente comprou. Sim, sim, mano. E a gente tá testando fazer várias coisas aí, inclusive um hardcore e séries com modpack. Nervoso, mano. Sim. Tá massa. Mano, tô louco, tô louco. Não, sem spoiler. Tá massa, velho, gente. Só, só, mano. Só, só... Só tipo sinis. Ah, só aquilo aqui, mano. Não, eu não vou te matar. Aí a humildade bateu no teto. Tudo bem. Nossa, mano. E deu uma travada quando vem esses bichos, esses bicos, mano. Ah, normal, parça. Mano, mano. Ai, 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 Lucão. Lucão não, Lucão não. Não chama eu. Ah, não. O cara tá meio na frente, já, velho. Ai, ai. Ah, nossa. O que aconteceu? Ah, mano, eu me amassou. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Será que eu morro? Será? Se não for pela lava, se não for pela lava, é por mim. Então mata aqui. Mata aqui, seu homem, parça. Ah, mano. O que você quebrou aqui os bagulhinhos? Será que é meu esses aqui? Bloque, mano. É, mano. É o loop, lembra? Tem um loopzinho. Ah, velho. Tinha um loop aqui, né, mano? Ah, mano, me ajuda aqui, velho. Eu tô preso numa jaula aqui, mano. Ah, mano, eu morri também, velho. Tô acreditando. Esse cara me enjaulou, Luc, mano. Como que pode isso, velho? Esse cara me enjaulou só por quê? Você botou essa máscara aí, esse cara achou que você era bicho. Barra aqui, eu vou botar barra aqui, porque não é impossível, mano. O cara tá dando barra aqui, velho. Eu tava quebrando na mão, tá ligado? Imagina, meu irmão, tô sangrando aqui, parça. A mão tá doendo já? Ah, tá dando uma doidinha, velho. Tá dando uma doidinha. Tá dando doida, mano. Mano, eu tô ligado, eu sei o que é isso, velho. Mano, eu vou pegar mais bloco aqui, velho. Vou pegar o meu bloco da brisa. Ah, fica à vontade. Ah, mano, ferrou. As únicas escapatórias minhas eram enderpeel, velho. Agora eu vou ter que fazer bloco. Fazer bloco. Vou ter que... Você tá sem enderpeel? Tá sem enderpeel? Tô, mano, agora acabou. Ah, mano, só chora. Você tá ligado que esse aqui é eu que vou ganhar, né, mano? Tá ligado? Deve. Mano, tem uma carta na manga aqui. Os inscritos já devem estar vendo, mas você ainda não sabe. Eu não preciso de carta na manga, não, parça, pra ganhar joguinho, mano. Eu vim aqui pro... Nossa, eu vim aqui na manga, mano. Só que eu tô errando, tipo... Eu não sei fazer parkour, tá ligado? Eu sou muito ruim de parkour, velho. Padrão, parça. Padrão. Ah, mano, uma lucky e um não, velho. Vai no não. Vai no não. Ah, velho. Putz, mano, no slime, velho. Você errou, parça. Mas você morreu? Aí, morreu. Tá bom, então. Morri, né, parça? O slime tá na Disney, mano. Chora mais, mano. Chora mais. Só tem isso pra falar. O slime está na Disney, gente. Chora mais, meu parça. Mano, duro que meus Enderpeel tão acabando, velho. Eu não quero gostar de Enderpeel, velho. E Enderpeel também? Nossa, ainda tem, né, parça? Cara sujo, mano. Aí, não. Um bloco de Iron Man. Ai, quase caiu, velho. Quase caiu, gente. Eu sou muito ruim de parkour, velho. Você é bom de parkour? Ah, eu sou aquele, né? Você é bom de parkour? É, só aquele, né, meu parça. Tá ligado, né? Na bala, sério? Ah, mano, vai se ferrar. Tá vendo muita coisa ruim pra mim aqui, Lucão. Ah, mano, eu caí, eu caí. Você tá fazendo uma cumba pra mim, né, Lucão? Ah, parça, eu tô... Não pode, velho. Espírito natalino. Natalino. Então, o seu espírito natalino. Ah, tu tá sendo do Grinch, velho. Você tá... Ah, não. Grinch não. Grinch é um cara do bem, velho. Ah, mano. Nossa, viu? Na reta final. Na reta final... Nossa, já tá na final. Olha o cara, mano. Eu não tenho nem coisa pra quebrar aqui, velho. Olha isso. Ah, mano, eu caí, velho. Não acredito, mano. Ah, velho. Olha, eu vou usar a carta na manga bem na hora que você estiver acabando, parça. Daí eu vou lá dar um x que ele vem pra você. Não vai dar, não vai dar, mano. Você vai ganhar antes de mim, velho. Ah, já tá sumindo, já, Lucão? Que isso, anjinho? Claro, mano. Faltar muito do que bloco pra mim ainda. É que você é ruim. Ai, será que... Nossa, mano. Que cara pilantra. Pilantra, velho. Eu preciso garantir os meus três pontos, mano. Preciso garantir os pontos, velho. Então vai, então vai atrás dos pontos aí que você... Senão você não vai ganhar não, parça. Melhor ser que eu já tô longe, já, hein? O cara foi o meu... Cadê? Deixa eu ir lá, que bloco aqui. Ah, não, velho, veio o TNT. Veio o TNT. Não, não esporreu, não esporreu. Morreu, morreu, por favor, que morreu. Não, parça, acho que eu ia morrer pra TNT. Mano, eu não tenho nada. Tipo, eu só tenho um bloco e um arquinho do bom aqui, mas esse arquinho, velho, tá sem flecha, tá ligado? Esse arquinho é sem infinit. Esse arquinho é sem infinit, mano. Na hora que eu vi o arco, eu falei... Nossa, é nada. É o que, velho? Deu uma flechada, acabou a flecha, velho. Ah, mano, tem uma like bloco lá em cima ainda, velho. E aí, amigão? E aí, ó, ó, calma, calma. Clima de Natal, Luke. Será que... Não, clima de Natal. Sai aí, Luke. Ai, filha, tá brincando na água. Mano, eu não acredito, velho, eu não acredito, mano. Nossa, tá muito ferrado no cão. O que que você tinha nesse... Ah, mano. Ferrou, velho. Ferrou, gente, ferrou. Aí, travando o meu jogo, mais que... Ah, eu não acredito. Mano, você teve muita sorte na hora que eu pulei, tinha um bloco. Que tipo, velho... Ai, tortuguinha, salamento, parça, salamento. Mano, você fez aquilo lá de propósito, Luke, velho. Tô quase concretizando o que você fez de propósito. E eu vou acabar com o rolê agora, velho. Eu vou acabar com o rolê agora. Eu sou tudo bem, parça, eu sou tudo bem, mano. Você já tá aí, já vai roler, velho? Não, mano, o cara já tá atacando Ender Pearl, velho. O cara tem tudo, mano. Já coloquei a carta secreta já, hein, meu parça. Ah, mano, a carta secreta, velho. Certeza? Já, já tô no xQ dele já, meu parça. Ai, que merda! Ai, eu caí de novo, brother. Tortuguinha, é o seu fim. Nossa, eu bati. Eu, mano, eu bati aqui no... Eu bati na mesa do meu computador e derrubei meu celular ainda, velho. Mano, é muita macumba, é muita macumba, velho. É emoção, né, é emoção. Eu vou que já tá como, velho. Vou até deixar meu celular aqui de lado antes de quebrar. Ah, não, o slime. O slime, o slime, o slime, o slime, o slime. Morre, 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 morre. O slime. Morre, por favor. Sai, sai. Derrubei, derrubei. Nossa, mano, eu não acredito, velho. É só lamento pro slime, Spar, só lamentos. Oi. Tortuguinha, eu só queria falar que eu tô na renda final já. Ah, não, morre, 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 morre. Não, não, morre, 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 morre. Quer dizer, morre, 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 morre. Ai, pulou pra cá. Sai. Tá bom. Não, você aqui não. Você aqui não. Ah, sai aqui, Luke, sai aqui, Luke, sai aqui, Luke. Para de ser, para de ser, Luke, sou seu amigo. Ai, eu vou quebrar as coisas. Luke. Eu vou quebrar as coisas. Ah, mas eu caí de novo, não acredito. Não, não, sério. Tortuguinha. Ai, mano. Eu tô te esperando aqui, eu tô te esperando. Eu vou esperar isso aqui. Se você esperar, a humildade vai bater no teto. Aí, vai chegar no mar. E aí, eu tô quebrando aqui, parça. Tá chegando, espera aí. Tô até arrumando a sua ilha aqui pra você vir. Aí, a humildade. Agora, se você for pilantra, se você for pilantra. Não, parça, você sabe que eu sou amigo seu, mano. Tô aí, velho. Dez um inscrito, mano. Primeiro inscrito, velho. Aí, a humildade bateu. Você tá ligado, mano. Não, não. Aí. Espera aí, eu. Espera aí, o Lucão. Eu tô arrumando aqui, eu tô arrumando aqui a sua ilha, velho. Nossa, mano, a humildade bateu, velho, e voltou mesmo. Você gostou, velho. Você viu, você viu, mano. Você viu que eu sou o cara do bem, gente. O cara do bem. Esse cara é o Luc. Aí. Aí. Pra meter um Robertão. Ah, pera, pera. Luc, eu só queria avisar um negócio, parça, que tem uma lookblock lá atrás, tá? Só isso. Ah, não, velho. Você não fez isso, mano. Ai. Eu ganhei. Eu, mesmo? Essa era a carta na manga, meu parça. Essa era uma lookblock lá atrás. Você ganhou, mesmo? Na barra game mod 1. Não, cola aqui, Lucão. Vem cá lá ver, Lucão. Ah, mano. Onde tá essa lookblock, velho? Luc, mano. Só dá um grauzinho aqui, Luc, ó. Mas eu tenho uma lookblock aqui, eu vou colocar no seu, na sua ilha agora, parça. Mas eu já terminei, já tô de game mod. Eu vi você cair e colocando agora. Então, valeu. Não valeu, Luc. Mano, que triste, velho. Olha aqui. Essa era a carta na manga, mano. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Eu tô... Luc, Luc, Monster. Ai. Luc, Monster, mano. Tordes. Cola aí, meu parça. A famosa. Essa é a famosa. Nossa, mãe. Deve ser. Filha da mãe, gente. Mano. Que filha da mãe, mano. Serião, velho. Você é muito... Nossa, mano. Nossa, eu tô ferrado. Dá um time set aí, mano. Mano, a próxima vez... Aqui, não, não. 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 Vem cá. Vamos terminar aqui vendo o pôr do sol. Vem cá, da TP. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, velho. Só vem aqui, ó. Olha, mano. Olha que lindo o look, mano. Nossa, tortuga. Mas é isso daí, galera. Eu consegui ganhar do Lucão, tá ligado? Não, não. Dessa vez. Dessa vez. Não, eu fui marmanjo. Eu fui marmanjo, tá ligado? Eu falei assim, velho. Vou ter que trollar ele. Mas é isso daí, Lucão. O que você tem que falar na sua defesa, mano? Que você perdeu um passo. Mano, em minha defesa, eu tenho a dizer, velho, que eu tenho uma muita azar com o Leckblock. E foi isso, mano. Eu queria agradecer a vocês aí que assistem os canais aí, gente. Vamos aí divulgar o canal dos nossos canais, que vamos bater aí uma meta muito louca de inscritos, mano. E pra vocês aí que tiveram um bom Natal aí, boas festas aí, gente. Tamo junto, hein? É nóis, hein? E não esquece de falar que se você é inscrito no canal, assina o sininho aí que vai vir muita série louca, mano. Que o Luc tá planejando esse bagulho muito louco, mano. Então dá o like aí já pra ajudar. Passa no canal do Luc que tá aí na descrição, mano. E é isso aí, Luc. Vamos terminar, mano? Bora, parceiro. Falou!